Acho que as primeiras palavras que nós temos que dar aqui são de solidariedade às vítimas que nós tivemos no estado de Pernambuco. Nós estamos falando aqui para 128 vítimas fatais que a gente teve e um conjunto expressivo de pessoas, quase 80, 90 mil pessoas que de alguma forma foram desalojadas. Eu acho que o momento exige, o Brasil às vezes está vivendo um momento tão conturbado que a gente vê às vezes até da parte daqueles que têm o dever até de dar o exemplo, muitas vezes sequer se manifestarem nos momentos de dor que vive a população. A gente viu isso, o presidente Bolsonaro, muitas vezes a gente viu isso não acontecer, por exemplo, quando tivemos aí esse número de vítimas que nós tivemos na pandemia. Sequer a gente teve uma palavra de conforto da parte do presidente Bolsonaro às vítimas dessa pandemia. Então, eu acho que é fundamental nesse momento que a gente dê essa primeira palavra de empatia para que as pessoas se coloquem efetivamente no lugar dos outros. A segunda palavra, e permito também aqui fazer essa homenagem também, que acho que é muito importante, eu queria dar àqueles que foram para a linha de frente dessa pandemia, sobretudo os servidores públicos. A gente viu aí que um conjunto expressivo de pessoas que fazem parte dos corpos de bombeiros, da proteção social, da assistência social, aqueles que estão aí nas agências, na PAC, ou seja, na saúde, tanta gente que fez um papel muito importante. E eu falo isso para que a gente valorize o serviço público, porque muitas vezes essas pessoas são invisibilizadas. muitas vezes a sociedade não reconhece o papel dessas pessoas, não reconhece o papel de um corpo de bombeiro, ou de um bombeiro que vai lá e expõe sua vida num momento de risco, de uma assistência social que nesse momento está em algum abrigo, recebendo e cuidando de alguma família dessa. É importante valorizar esses profissionais, mas só para retomar a pergunta do Madeiro, que era sobre as políticas para evitar ou para minimizar. Eu vou falar dela, sim, Diego, mas eu não poderia deixar de falar e reconhecer esses esforços dessas pessoas. A segunda, e aí já entrando na questão do tema, primeiro, acho que é importante a gente reconhecer que esse fenômeno, se é que podemos dizer assim, que está chamando eventos extremos, ele não ocorreu especificamente em Pernambuco. O que nós estamos vivenciando hoje é um conjunto de situações que nos últimos sete meses, só para te dar um dado oficial, divulgado, inclusive, pelo UOL, nós tivemos mais de 450 vidas que foram perdidas em várias regiões do Brasil. Nós tivemos situações como essas que ocorreram na Bahia, nós tivemos situações dessas no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, ou seja, nós estamos passando agora por um momento que é um ponto fora da curva. E aí ele vem se somar a um acúmulo histórico que nós temos, e aí todos precisam reconhecer isso, de um descaso do Estado brasileiro. Não é ninguém individualmente, mas todos coletivamente têm responsabilidade, sim, com essa situação que nós vivenciamos. A gente vivenciou um processo histórico de mudança demográfica do Brasil, deixamos de ser um país rural e passamos a ser um país urbano num universo curto de praticamente 50 anos. Só para dar um dado do Recife, Recife, em 1950, tinha pouco mais de 500 mil pessoas vivendo no Recife. Na década de 70, isso já era um milhão de pessoas. E essas pessoas ocuparam, a partir de um processo de urbanização que houve no Brasil inteiro, lugares que não foi a ele escolhido. As pessoas não foram morar no morro porque queriam morar no morro. Foi morar no morro porque não houve, da parte do Estado brasileiro, a condição, aliás, a priorização de dar moradia a essas pessoas. Só para te dar mais um dado, mas me quero terminar, porque acho que é muito importante essa conclusão que eu quero fazer aqui. Me permita, porque faz parte do raciocínio que nós precisamos colocar aqui. Se você observar, o Estado brasileiro veio colocar na Constituição Federal o direito à habitação como um direito social em 2000, a Constituição Cidadã de 1988, que é celebrada por tantos avanços e tantas conquistas que ela, de fato, teve, sequer os constituintes lá de trás conseguiram colocar, aliás, reconhecer a habitação como um direito social. Estou colocando isso para mostrar que houve um descaso do Estado brasileiro durante todo esse processo. Mas houve descaso também dos governos do PSB. Você acha que tem uma parcela de responsabilidade ou não? É porque esse termo 128 mortos, o descaso segue, né? O descaso segue. Se 128 pessoas morreram, ainda está... E 129. O que ocorreu? Eu volto a reafirmar. O que ocorreu não foi uma coisa localizada na cidade do Recife. Você que é de Pernambuco sabe, Matheus, que esse foi um evento metropolitano. Ocorreu em Cife, ocorreu em Jaboatão, ocorreu em Olinda, ocorreu em Camaragibe, ou seja, isso não foi uma situação localizada. E a lógica histórica disso foi a forma de ocupação dessas cidades e, efetivamente, a ausência de uma política habitacional. O único momento que nós tivemos política habitacional no Brasil, tivemos dois momentos, foi quando a gente teve o BNH e depois com o programa Minha Casa Minha Vida. E o que é que ocorreu agora recentemente com esse programa? Porque eu acho que é importante. Olha, a gente tem que ter responsabilidade com a abordagem desse tema. Eu não estou aqui eximindo ninguém da responsabilidade. Agora, nós precisamos dar a leitura correta ao problema para que a gente aqui não saia falando coisas que, efetivamente, não respondam aquilo que a população espera de todos nós nesse momento, que é tratar o assunto com seriedade, com responsabilidade, para que a gente possa apontar caminhos. E o que eu estou aqui é querendo discutir os caminhos que nós queremos propor. O que eu estou dizendo é que o governo federal tinha uma política de financiamento de habitação. Essa política, só para te dar um dado, em 2014, no Minha Casa Minha Vida, ela executou 11 bilhões de reais em moradias. 11 bilhões de reais. No ano passado, a execução dessa política foi de 300 milhões de reais. neste ano de 2022, nós temos apenas 50 milhões de reais executados. Se executarmos em igual período, deixa eu terminar e vou concluir. Se executarmos em igual período, talvez 1% nesse ano de 2022 do que foi executado lá atrás, em 2014. A verdade é essa. Agora, o que é que é preciso fazer agora? Nós precisamos juntar esforços. Essa não é uma solução que nenhum ente da federação isoladamente vai conseguir superar. nós temos um déficit de habitação no Brasil que hoje chega a quase 8 milhões de pessoas que não têm casa. Afora disso, há um conjunto necessário de investimentos para obras de infraestrutura de habitabilidade, obras de drenagem, obras de saneamento, ou seja, coisas que precisamos fazer e que nenhum ente consegue fazer isso só. O que é que precisamos fazer agora? É juntar todos. É ter um estudo que analisa essa questão de forma metropolitana, que trace um perfil exato do que precisa ser feito, que elabore o projeto, que sabe conter essa conta e vamos buscar recursos para financiar isso. E aí tem que ter prioridade mesmo, é prioridade de orçamento. O grande debate que tem no Brasil hoje, Matheus, só para fechar essa questão do financiamento, é que a gente deveria ter também, já tem gente que defende isso, da mesma forma que a educação e que a saúde, vinculações na Constituição para garantir recursos para habitação. Porque se não for desse jeito, a gente vai estar sujeito ao governante de plantão que está colocando isso e depois tirando, colocando isso e depois tirando. Então, ou a gente coloca isso como uma prioridade do Estado brasileiro ou nós vamos ficar enxugando o gelo sempre. É esse o desafio. Já deu para entender o raciocínio que isso eu acho que é um problema até conjuntural. e isso é um problema. você vai se manter e um problema.